Comida japonesa. Não é todo mundo que gosta, né? Porque já pensa, peixe cru, hum, não gosto. E se eu te falar que pra você ir num rodízio japonês, você não precisa comer peixe cru, que tem muita, muita opção. Vamos lá comer. Eu falei que a gente não ia pra parte cru, mas é lógico, eu não vou dispensar aqui no rodízio, tá? Mas calma, que eu vou mostrar o que mais que tem aqui. Bom, esse aqui é o temaki, tá gente? Ele vem assim, ó, num conezinho bem bonitinho. Aqui dentro tem arroz e aqui em cima tem salmão cru com pintiz e febroninho. E é enrolado por almoço. É, enrolado. Isso, enrolado por essa alga aqui, tá bom? Aí o que que eu tenho aqui? O misoshiro, que é uma sopinha com base de soja. Miso, ele é tipo uma pastinha feita de soja e eles fervem com água, com cebolinha e tofu. Aí, você vai caçar aqui, ó, o tofu, que também é um queijinho de soja, tá? Então, um queijinho vegetal. Você vai tomando assim mesmo, ó. Próxima opção. Esse daqui é o shimeji. O shimeji é um cogumelo, que eles fazem assim na manteiga, colocam um pouquinho de shoyu e também colocam um pouquinho de cebolinha por cima. Esse daqui é o favorito da Lorena. Ela come uns 3, 4 no rodízio sozinha. De repente, gente, a gente se depara com isso daqui. Olha que coisa linda isso aqui. Lindo. Que é um sashimi de cortesia que eles mandaram. Mas olha a decoração. Tô vendo que ele tem molho tare, ele tem gergelim e ele tem cebola crisp, gente. Chegou aqui também o ceviche. Chegou aqui o ceviche, que caiu o caldinho aqui no meu misoshiro. Que o ceviche é o quê? Ele não é japonês, tá, gente? Ele é peruano, né, amor? Não. Peruano, né? Peruano. Ele é temperado com limão. Esse aqui já tem aqui no canal, tá? Eu já ensinei a fazer ceviche. Ele é muito facinho. Esse daqui foi feito com peixe branco e salmão. Mas você pode fazer com peixe que você quiser. No canal eu ensinei só com tilapia, tá? Aí você vê que tem pimenta picadinha a dedo de moça. Tem cebola roxa. Então é muito gostoso. E eu acho isso aqui uma ótima opção pra quem nunca comeu ainda peixe cru, tá? Porque o que acontece? Como ele fica marinando no limão, o peixe ele dá uma leve cozida, tá? Então fica muito mais fácil pra você que não quer sentir aquela textura do peixe cru, tá? E é muito gostoso. Isso aqui é o pão de mão de mão. O ceviche, ele sempre sobra um caldinho assim, que é onde ele fica marinando, né? E esse caldinho chama leite de tígore. Ele assim, digamos que... Ele parece o resto do peixe, mas não é. Então você coma que tem todo o sabor aqui do peixe que ficou marinando da cebola de tudo quanto é temperinho, tá? Então não desperdiça. Chegou também o salmão grelhado. Esse daqui é o gyoza, tá? Ele é assim todo fechadinho, bem bonitinho. Parece uma trouxinha. Ele pode ser recheado com carne de porco e pode ser recheado com legumes também. É uma massinha que é frita. Esse daqui é de porco. E esse daqui é o rolinho primavera. Que também, geralmente, é recheadinho com legumes, tá? E também é uma massinha frita. Tanto o gyoza quanto o rolinho primavera, eles normalmente são servidos com molhinhos agridoces, tá? Aqueles molhinhos levemente adocicadinhos, assim. Agora chegou o favorito da Lorena, né, Lorena? Aqui dentro tem pepino. E é uma delícia. Vou somar que ele é um sushi enroladinho de agosto, tá? Com alga. E dentro tem... Esse daqui é de pepino, mas você também encontra a versão com salmão ou com cani, tá? Que é assim, com carninha de caranguejo. Nem molhei no shoyu. Você dá uma molhada no shoyu. O Vitório, ele é o grande avaliador de temaki porque ele come comida japonesa sem shoyu. É verdade. Então ele sabe avaliar direitinho o sabor. É o rei do temaki. Chega no rodízio, ele só quer saber de comer temaki. Fala aí, quantos temaki você costuma comer no rodízio? Cinco temaki. Às vezes mais, né? É o rei do temaki, será? E aí, amorzinho, tá gostoso? Eu como tudo. Eu sou o rei de tudo, eu como tudo. Ele é o rei de tudo. Esse aqui é o chicken katsu, que é um franguinho empanado, gente. Ele também acompanha um molhinho tipo kare. Também carninha vermelha. Tá quente, hein, filho? Deixa esfriar. Chegou aqui também o meu bancha, que é um chá verde, tá? E ele é quentinho, eu acho muito legal que ele chega assim no bule. Eu gosto, gente. Não tem açúcar, nada, sabe? E eu acho que combina muito. Tá com frio. Ela falou assim, fala que aqui é muito frio. Só que acontece, gente, restaurante japonês tem que ser frio, né? Porque eles estão trabalhando com peixe cru. Então, se você é uma pessoa muito frio, vendo, vê se leva uma blusa. Ela tá com a mãozinha gelada, tá vendo? Vamos terminar de comer e daqui a pouco a gente vai. A gente tá aqui no restaurante Yosugiru Sushi, eu acho que é assim que se pronuncia, na unidade da Grande Odiana, em Cotia. Mas, Tio, o que eu tô vendo aqui, eles têm várias unidades, tá? Tô vendo que eles têm em Osasco, Barueri, a Aldeia da Serra Barueri também. Então, tem duas unidades em Barueri. Tem em Sorocaba também. Então, às vezes, é até uma sugestão aí pra você conhecer também. A gente gostou bastante daqui do restaurante. Achamos o atendimento muito, muito rápido. Porque, rodízio, tem o seguinte problema. Parece que o pessoal quer dar uma segurada pra você não consumir muito, sabe? Porque tá mandando a conta gotas, coisinhas. Aqui não. Aqui você vê que eles atendem rapidinho mesmo. Vê que tá faltando uma mesa, já tá trazendo de novo. Gostei bastante do atendimento, tá? O ambiente é muito, muito gostoso. Você vê que ele é super espaçoso, tá? Então, assim, numa época que... Num momento como esse que a gente tá passando, você vê que você tem muita tranquilidade de comer num lugar como esse. Você não vai ficar muito acumulado, não. E outra coisa, a preocupação com a organização da mesa. Que a gente reparou que eles também não deixam muito tempo a louça, assim, depois que você comeu, tá? Porque como é rodízio, vai chegando as coisas no pratinho, né? E você consome. E às vezes acabam não tirando. Aqui eu achei que eles estão super legais nesse ponto. Bom, esqueci de fechar lá dentro no restaurante. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E vê que tem bastante dica mesmo de coisa, assim, quente. Pratos quentes na comida japonesa, né, gente? Se inscreve no meu canal. Ah, antes que eu me esqueça. Comida japonesa, pelo menos aqui na região de São Paulo, tá girando em torno de 70 e poucos reais o rodízio. Aqui, como a gente fechou um rodízio executivo, que não tem a opção de camarão, lula, carpaccio, a gente fechou num valor de 59,90. Mas vale você dar uma olhadinha por aí, porque aqui, quando não é executivo, você paga um valor de 99 pra ter essas outras coisinhas que eu te falei. e sobremesa. Então, você vale a pena dar uma pesquisada pra ver o que tem pra oferecer o rodízio, se oferece sobremesa. Tem rodízio que até bebida é inclusa. Então é isso, gente. Ficou a dica aí. Tchau. Tchau. Tchau.